Música Mariada Penernando Pessoa Quem representa Pessoa Quem tem gato com a real Nós não vamos correndo Tapio, Pessoa Tapio Pessoa Eu quero bancar tem Que abraça Chegados Tapio Santa Alamantio Cleidinha Já passei beijos de moça, mas me indica a liberta Vale pra pegar peneira, investe com a imbata O peneira é gostoso, tô doido pra peneira Peneira é de uma peneira, peneira de cá Peneira é de uma peneira, peneira de cá O peneira é gostoso, tô doido pra peneira Peneira é de lá, peneira é de cá Peneira é de uma peneira, peneira de cá Peneira é gostoso, tô doido pra peneira Peneira é de uma peneira, peneira de uma peneira Pra ser metule no高 свarce Maria, olha logo! Maria tá venerando Com uma em massa de manioc Maria tá venerando Com uma em massa de manioc Quem se casa Quem se casa só vai comer só vai comer Capniocam Oi velho! Peneira de cá, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira de cá, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Peneira, o Peneira pega o seu suco, vai dar um lugar peneira Se um dia você escolher, o que é o amor Se sobe, se chora, se chorar O meu sertão vem de tudo, se pode imaginar Tem o sol variando, só o canto sairá Tem a vontade dos olhos, um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com cuidado e censurou Tem a vontade dos olhos, um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com cuidado e censurou O meu sertão chique, chique, é a bandeira do protesto Tem só roupa queijada, só o canto sairá Tem a vontade dos olhos, um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com cuidado e censurou Tem a vontade dos olhos, um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com cuidado e censurou Mas apaga o lombarinho, um homem trabalhador Lampião, um tempo, tiru, tiru E a dança eu morri com o liso, tia, que pode imaginar Se apagar o o fio, eu não vou ser um homem Mas apaga o lombarinho, um homem trabalhador Lampião, um tempo, tiru, tiru E a dança eu morri com o liso, tia, que pode imaginar Se apagar o o lombarinho, eu não vou ser um homem Eita, força! Que forra é esse? Forró, mastro escolente Arrocheu! É o forró, mastro escolente Sai do chão, é! Pra cima, pra cima Vamos dançar, fortaleza E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Vem dançar lá E o tocador mandou mandar Eu já dancei pra violina Em Salvador fui a coxé Dancei forró na pala viva Em Vela, em Vemeringué Mas meu bem como é gostoso Dançar na ponta do pé São 26 anos de muito forró Pra você dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Vem dançar E o tocador mandou mandar Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macharré Já dancei com mulher macho Já dancei com ser mulher De todo jeito é gostoso Meu cúco caia na ponta do pé Vem dançar! E o tocador mandou, mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Vem dançar! E o tocador mandou mandar E pra acabar a cantoria Eu sou o tocador Vou dizer uma mensagem Pro adulto, pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar o meu amor E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar A história caída é o que me contou E lembra-me do chão do meu amor E deixando o casete de me instalar Mas você é a verdade que eu esperava Quando os céus dela me dá brilhar Só é o amor já chamar Esperar os céus e a dor Quando os céus dela me dá brilhar Só é o amor já chamar Esperar os céus que eu esperava Quando os céus dela me dá brilhar Quando os céus dela me dá brilhar Só é o amor já chamar Eu acordei bem cedo pra te ver Você é meu café, você é meu pão Meu alimento natural Eu acordei bem cedo pra te ver Só é o que eu entendi o meu coração Você é meu café, você é meu pão Meu alimento natural Você é minha flor, minha flor, minha flor Meu casino de emoção Vocês vão me ajudar É mas você é minha flor E já chamar E já chamar Eu acordei bem cedo pra te ver Para te ver Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia é claro te ver Você é minha sede, a minha fome Você também me consome Te amo, te quero O que faz o rei a gentil Muito bem, meu gente Muito bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero O que faz o rei a gentil A gente se dá muito bem Te amo, te quero Você me faz o rei, meu Deus Agora só no pagatinho, só no pagatinho A gente se dá muito bem A gente se dá muito bem Agora pensa comigo, vem Tá bom demais, tá bom demais Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia é claro te ver Você é minha sede, a minha fome Você também me consome Se amor, te amo, te quero O que faz o rei a gentil O que faz o rei a gentil Você é minha sede, o que faz o rei a gentil No meio da chuva No meio da chuva, no risco e trovão No brilho de um raio, de um prava No baio, na escuridão Voando e aboiando Voando e aboiando, o bravo amado Levando o seu lado Ele encantado Já velho pensado Farvado e ferrado No seu coração Epói, 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 epói Se lá, do céu Onde o seu lado No pedido, o guardão No brilho de sorte No fogo de morte Explode a boiada E na boca da noite canta a fortaleza São 26 anos de história Isso é Mastro Escolete Ficadinho na guitarra